Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay Hoje trago-vos Legal Super Pets The Adventures of Krypton and Ace Malta, este é um jogo que provavelmente nunca ouviram falar O jogo da Wonder Wars da DC mas distribuído pela Nunc Mandai que me enviou o código Porque eu pedi, porque na altura em que foi anunciado achei curioso ouvir-se falar muito pouco do jogo, ainda por cima agora com o lançamento do filme O que é mais estranho é que o jogo já saiu neste momento em que estou a gravar há umas duas semanas ou três e há zero reviews na internet ou pelo menos no Metacritic a fazer a nota e eu pensei, bom vamos analisar o jogo, mas eu agora consigo perceber o porquê, não vou analisar não vou fazer uma análise porque sinceramente não há muito a dizer sobre este jogo diga-se que a sagem que é provavelmente das piores adaptações que eu vi do videojogo em muito tempo, já não me lembrava de um de um cash grab, como se chama dizer tão grande que é, está aqui o filme no cinema se calhar gostaste ou não, ainda não vi mas agora tens aqui o videojogo que está disponível para PC, para Switch, PS4, Xbox One portanto, geração anterior nada de versões geração nova vou-vos já mostrar o jogo isto basicamente parece um jogo de telemóveis adaptado então às consolas e há jogos para telemóveis 100 vezes mais bonitos e melhores que este título basicamente temos a cidade neste caso metrópoles existem o mapa está dividido em 3 partes este não sei por que razão deixem-me aqui mudar para aqui não dá nem sequer dá tinha que carregar para trás está dividido entre a lanterna verde flash e Wonder Woman não consigo perceber bem o porquê e nós basicamente controlamos os dois super pets o Crypto o cão do super-homem e o Ace que é o cão do Batman isto é basicamente um shooter completamente random os níveis são todos iguais reparem eu já joguei já estou no 6º nível eu não consigo avançar mais neste jogo simplesmente porque é entediante isto obviamente quer um público para jovens mas por favor há muitos jogos bem mais divertidos para jovens do que este eu já vos vou mostrar porquê temos depois aqui uma componente e reparem não vou fazer review porque o jogo não tem mesmo nada para estar aqui eu mostrando-vos este gameplay vocês ficam a saber tudo sobre o jogo tem-me a vertente que é durante as missões vocês vão encontrar à vossa frente uma jaula de um cão ou de um gato ou de um animal de estimação em que vocês vão juntando aqui nestas cartas e depois têm que lhes dar de comer mediante eu já lhe dei agora não tenho aqui nada até ficarem recuperados para serem adotados e depois têm que criar aqui um cruzamento eu agora não tenho aqui nenhum pet preparado para adoção mas tenho aqui candidatos humanos para terem eles dizem que ah quero um pet neste caso que seja vegetariano e que consiga encontrar tudo o que for perdido e vocês nas cartas dos pets têm algumas características que dão pistas do que os futuros donos querem e obviamente fazem um match portanto naqueles serviços de match para animais de estimação pronto é uma coisa paralela estão a ver aqui já adotei 3 ou dei 3 animais para adotar isto é uma coisa paralela que não tem nada a ver com o jogo em si é mesmo um extra digamos assim um collectible que vocês vão encontrar na missão depois temos então as missões e se eu for jogar nesta 6ª missão tenho a certeza que é igual a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª os mesmos cenários e os mesmos inimigos portanto vamos lá e do que é que se trata? ok basicamente a Ace e o Crypto tem a mesma jogabilidade tem uns pares diferentes vou escolher o Crypto que é o mais conhecido depois tem um companheirozinho um sidekick que é um especial o Chip o Merton e o PB e que eles são desbloqueados em cada parte da cidade pronto como eu já cheguei à segunda parte da cidade já desbloqueei aqui o Dodge Force que é a tartaruga curiosamente a tartaruga atómica tartaruga companheira do Flash portanto não uma tartaruga lenta vamos tentar escolher aqui e pronto isto é a versão da Switch pedi porque ainda estava de férias quando eu pedi este jogo para fazer a análise para despachar mas pensei isto realmente eu estou aqui a fazer um bocado de serviço público vocês não sabem normalmente no meio de tanta coisa que temos para jogar e analisar obviamente tudo o que seja mal deixando-nos parte mas comparem isto é um jogo não é um jogo sequer para os padrões da Switch quanto mais para as outras consolas ou PC e é basicamente isto lembra-se de um afterburner qualquer outro jogo e basicamente vocês têm que andar aqui a disparar e todos os inimigos todo o design dos níveis existe há aqui simplesmente inimigos que são colocados em sítios mas tem aqui uns balões olha já não consigo ler aquele balão porque o cenário é que vai mexendo basicamente nós controlamos o cão e controlamos mais que tudo a mira e por si só ao controlar a mira movemos o cão portanto não dá nem sequer é independente a mira do cão significa que vocês se quiserem disparar para uma coisa e tenham que se desviar têm que mexer basicamente a mira ok vão perder o alvo portanto é um bocado estranho porque nem sequer utiliza o segundo analógico digamos assim um para controlar a personagem ou outro para controlar a mira vão enchendo aquelas barras especiais e depois podem disparar olha isto é um save point quando se morrerem começa aqui o check point e é tudo tão flat tão básico sem vida os cenários são isto é prédios e prédios andamos aqui e vamos nos prédios e isto repete-se de nível para nível consigo perceber que os reviewers nem sequer se dão ao trabalho de fazer esta análise eu não o faria também mas como fui eu que pedi obviamente por iniciativa porque tive curiosidade não só pelo jogo em si não o vi a ser revelado mas também para fazer a análise pedi o jogo e obviamente estou a devolver com este gameplay mas a mostrar-vos que malta pensem duas vezes se estiverem a pensar comprar o jogo para os vossos miúdos nem sequer há skill eu basicamente estou aqui porque os inimigos às vezes aparecem num cenário tão rapidamente e desaparecem que nem dá tempo de os eliminar já vão lá em baixo nem sequer consegui atingi-los e é boring 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 porque é tudo igual os inimigos o que me deixou mais chateado é que nem sequer se deram ao trabalho de fazer inimigos diferentes entre depois temos no fim de cada zona um boss grande obviamente desinteressante na mesma e até diria fácil de pelo menos o primeiro fácil de eliminar e cá está mais um checkpoint passado a encontrar algures no caminho porque nem sequer vocês reparem que nem sequer há vocês podem escolher caminhos para ir é um jogo linear repetitivo de início ao fim vou só pelo menos acabar este nível para vocês verem e não é sequer difícil estamos aqui se obviamente se não matarem os inimigos vão vão dar com disparos ok mesmo a nível de história nem sequer se percebe podia ter alguma coisa relacionada olha eu para mim gostaria estes tipos pós matar quase que bate no prédio ó cá está isto é completamente não sei como é que se consegue dar luz verde para este tipo de jogos saírem no mercado e desculpem isto é quase um rant mas obviamente que eu não posso estar a inventar pronto de vez em quando o cenário para e cá está a tal jaula que eu vos disse com os animais portanto é uma carta de pet risk basicamente é isto que vocês têm que fazer para terem animais para depois darem para a adoção ali está o outro portanto dois neste nível normalmente é um vou disparar só o especial para vocês verem aqui está basicamente basicamente é isto três pets ok fixe e depois temos a levar aqui com comentários do crypto ok já aqui dos prédiozinhos e isto reparem o que é vocês estarem a passar sucessivamente destes níveis e vocês malta têm que me pagar bem para eu vos trazer acho que é o fim do nível não o que é que aconteceu ah é uma ok é uma quick time event já me esquecia desta variedade espetacular coisa tão simples como carregar na direção que aparece no ecrã para termos sempre a mesma animação reparem isto é tão escusado malta pronto passamos e voltamos outra vez ao mesmo podem ver na direita a meta o tempo o percurso que falta para chegar no objetivo eliminar o máximo de inimigos e este jogo podia ser o jogo dos super pets como podia ser um jogo de aviões ou um jogo de submarinos dentro d'água que vocês não iam notar a diferença isto é basicamente um jogo básico que levou com um skin digamos assim da licença porque é um jogo estupidamente genérico ok podem ver os carrinhos aqui espetacular não se passa nada e é isto vamos só acabar o nível para vos mostrar as cartas dos pets para a adoção e se vocês retirem este nível todos os outros vão ter acesso a basicamente mais disto ok mission é tão básico quanto isto malta tenho pena porque os jogos para crianças não têm que ser básicos já não me lembrava de ver uma coisa tão sem sal há muito tempo e eu compreendo perfeitamente agora devíamos também analisar obviamente os jogos mauzitos cá está não sei o que é que é esta passagem safety meter ok da por cima devemos completar missões para que a zona da cidade fique mais segura e já percebi que esta não vai provavelmente temos que repetir aqui ainda por cima nos pedem para repetir missões no way depois ganhamos experiência já agora é interessante é interessante mencionar não é interessante nada isto tem nada que saber vocês gastam pontos ou em energia em health ou gastam em stamina e gastam obviamente em melhorias para os vossos companheiros então básico quanto isto sobre os pets cá está apanhamos 3 pets no fim de cada missão temos que fazer então a alimentação deles prefere hit over right can't tie a boat here to record me temos que tentar adivinhar que alimenta que eles gostam obviamente eles estão aqui a falar em with intrigue e vamos lá pão ready to adoption pronto estás alimentado siga vamos ver este there's a nice on moving at the tree needs music while exercising não dá muitas pistas sobre o que é que comes portanto vou dar aqui estas sementezinhas está preparado para a adoção o willy gosta de comer perto dos bancos do jardim então tu deves gostar também de pão estás pronto para a adoção fiz o drácula um gato chamado drácula gosta de tudo que é peixe e tem um instinto caçador ok tu deves gostar do retito é um brinquedo neste caso não é comida também se dá brinquedos o magpie gosta de ouvir música então gostas de um guizinho ok gostas de sons ainda não está pronto para a adoção porque foi acabado de ser apanhado o jake ok tênis corte então gostas de uma bola de tênis de certeza estão a ver espetacular temos aqui uma uma mensagem vivendo olá obrigado pelo teu animal de estimação vamos fazer uma adoção tu willy gosta de andar no parque e tu tem um problema de ratos em casa se calhar vamos dar o gato ah não não temos gato só temos patos para já é vegetariano também é vegetariano deixa eu ver o que é que este quer ok este fala aqui 3 houses vamos ver se consigo ok match fixe pronto é isto malta nem sequer vou dar mais animais para a adoção coitadinhos não têm culpa digam nos comentários o que vocês acharam não se esqueçam estamos cá muitas vezes para vos dar informação sobre os jogos espero que tenham gostado do vídeo em si sobre o jogo deixe-me-lhe desejar obrigado por assistirem não se esqueçam o like é sempre muito importante para ajudar no trabalho e vemo-nos no próximo vídeo grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo